o canal maravilhas do campo no youtube mais um vídeo é só vou mostrar agora umas marrãs marrãs tem delas com menos de um ano já tá trancada aqui para parir a gente tá cuidando tá alimentando direitinho dando suplemento dando palma e ração verde de manhã tirada na vagem aí agora meu pai colocou palma ali eu vou botar um pouquinho de farela só para demonstrar para vocês que quando elas parem vão dar leite vão criar os cabritos com fé em deus vai dar tudo certo vou levantando aqui tô sentado aqui dentro do quartinho da gente guarda as muambas como diz o ditado tem corda aqui tem corda corda de laçar roupa de tirada italiana de tudo que é de bagaceira tem aqui da carroça de burro moringa ali para botar ração mangueiras colchão aí por causa deitado de tardezinha de tarde aí para tirar os pinhaços vasilha para botar água tá um pouco escuro aqui dentro que a portinha tá fechada tem um vaso aqui isso aqui se chama vaso silo não sei como é tudo que tem em casa de sítio aqui tem aí aqui ó saco de ração aqui a vasilha para botar ração aqui é farela com massa de milho misturada um saco farela com massa de milho vou botar um pouquinho ali para elas ó só um pouquinho para já botar um pouquinho na palma só para mostrar para vocês aqui sal ó silagem milho aqui para as galinhas coisa aqui focou não dentro de um balde de milho não mas tá aí ó milho a garoba que ração boa também ó a criação é bom muita ração que não tem esse ano a gente não fez muita silagem olha aí ó o visual da casa de sítio daqui a pouco eu vou mostrar para você já que eu tô aqui vou aguardar aí para chegar lá na marranca e aguarda aqui para mostrar para vocês como é que é aqui com medo de pinto novo e olha a farmácia onde é aqui a bagaceira é grande viu a farmácia onde é a farmácia aqui e mantê-la é feia aqui olha mostrar aqui tudo quanto a gente tem medicação o que eu encontrar vou começar do fim dectomax mais de que mostrei não tem mostrar rapaz dectomax focou aqui serve para bicheira e animal outra dectomax aqui ó terramicina terramicina l a e para infecção placentina placentina eu vou lembrar o nome errado para quando as cabras pare que não consegue botar o parto e vão mec para verme mas e vão meca que essa caixa tá seca depois vai jogar aqui ó não sabe o que para que é isso eu não vou nem dizer mas ferrodeca aqui é o que a gente usa mais pessoal para enemia nos animais mas terramicina ali eu acho que as caixas e essa aqui todo mundo sabe para que é também ó terracã a cegueira isso aqui chega um animal tombando aí que comiu alguma erva e alguma coisa aqui que fez mal alguma cobra com pouco rené pegar chegar tombando aqui o cara pode aplicar isso aqui ó antitóxico antitóxico que o animal se recupera já salvou muitos aqui e ainda tem mais aqui faltou o diantel que a gente dá para ver aqui não tô encontrando não a bagaceira tá grande aqui também pessoal depois eu vou tirar um dia para a gente dar uma arrumada dá uma arrumadinha a gente fazer um vídeo bem bacana mostrar tudo que tem em casa de sítio e agora vamos lá para as marranzinha marranzinha pequena rapaz mas se Deus quiser vamos parar em paz e criar os cabritos não fazer corte nenhum vamos tirar direto ó essa aqui ó ó aqui para ela só ela errar com medo tô botando só para mostrar para a eita mas erra tudo quanto é de muamba tem ali na casinha viu e aí ó é uma minhota da minha mãe e também bem cheia já viu aqui daqui esses 10 15 dias elas estão botando os cabritinho para fora vamos ver se eu consigo mostrar o ubo para vocês o ubo delas olha essa aqui ó o ubo está pequeno é pequeno porque a bichinha é pequena também mas tá cheinho essa aqui vou na outra agora essa tá mais cheia ainda e aí elas tudo misticinha de parda são pequenininha novinha com certeza vão parir em paz para aparição e salva aí para criar os cabritos depois que parir continua com esse tratamento palma silage ração verde tirando na beira do barreiro e farelo com massa de milho para o ano que vem elas estão para as cabras boas cabras nutridas e para ir em paz e já parei produzindo leite porque essa raça aqui é raça mistiça para leite o tamanho das cabras não não anima muito mas se bem cuidadas bem alimentadas não produz igual a cabra boa mesmo pior mas produz uma quantidade significante que dê para criar os cabritos e vamos entrando aqui eu vou mostrar outra bagaceira para vocês que tem ali se inscreva no canal ative as notificações deixe seu like comente e compartilhe e não esqueça pessoal a live será marcada em breve vou fazer um pix um pix simbólico não valor em grande quantidade mas um para ajudar e para fazer um sorteio muito bacana aí bater um papo com os youtube colega meu fazer uma livezinha aí comemorando o saco do adsense aqui do nosso canal comemorando os sete mil inscritos que bateu hoje no momento que eu tô gravando esse vídeo olhei antes de sair de casa sete mil inscritos é grande coisa para quem não tem a perspectiva de nada eu vou mostrar aqui pessoal cadeira de balança aqui mais uma muamba depois a gente faz um vídeo se vocês gostar desse conteúdo a gente faz um vídeo com tudo que tem aqui vocês quem diz aí nos comentários ok carroça peneira de peneira feijão cadeira de balança aí ó de balança não cadeira de madeira aí já que tá o que eu tô mostrando vou puxar aqui vocês acompanha aí até o final que a bagaceira é grande eu tô filmando sozinho vou puxar ela aqui pra mostrar pra vocês olha a máquina aí ó ela tava assim tava assim mas aqui a gente arreita pra escorar os pinhaços aí ó show de bola